Música Presidente da República apoia o primeiro-ministro e remodela o governo da CIA. Presidente da República, Zeramos Orta Ateten, e a parte apoia o primeiro-ministro e remodela o governo da CIA, e o primeiro-ministro é a desempenho do serviço do membro do governo da CIA, mas a atual remodela ação depende da decisão do primeiro-ministro. Primeiro-ministro é a experiência e a autoridade. A autoridade significa que a NIA é a força, a força política é uma total apoia a NIA. Portanto, se o primeiro-ministro tem que mudar o membro do governo rumo, NIA se muda, e o presidente tem apoio. Primeiro-ministro Ateten, a Rufulang Marçutinang, NIA se avalia desempenho do serviço, cada membro do governo, NIA se rassai governante balun, cariclai remudança baseira NIA serviço. A Dere de Semênes, Luciano Amaral, Ziamen. A Dere de Semênes, Luciano Amaral, Ziamen.